Pessoal, eu sou a Rita Ávila, dubladora, locutora, e eu tô aqui no canal do Márcio Navarro. Eu dublo a famosa Eletra Lamborghini, não é? Da MTV, e também o anime Glitter Force Doki Doki, a Rachel, a Glitterzinha Azul. Queridos, não esqueçam de se inscrever e curtir, compartilhar o canal do nosso amigo Márcio Navarro. Coisa boa! Beijo!